Misericórdia, o decreto dominical foi aceito pela Igreja Adventista do sétimo dia e agora toda a membresia deve dar o domingo ao Senhor. Nós avisamos que a própria Igreja Adventista colocaria o decreto dominical pelo departamento da falsa liberdade religiosa. A falsa liberdade religiosa da Igreja Adventista determinou o domingo como dia sagrado do Estado e agora todos devem respeitar o domingo da falsa liberdade religiosa do Estado. Isso é o decreto dominical que todo Adventista tem que respeitar. O que esse ministério pode ensinar para a gente? A gente vai falar um pouco sobre o Ministério de Liberdade Religiosa, mas eu quero falar para vocês sobre o decreto dominical. Esse decreto, ele só determinou que para o Estado há um dia sagrado e esse dia é o domingo. Mas se eu guardo a sexta-feira, o Estado respeita que eu continue guardando a sexta-feira. Se eu guardo o sábado, o Estado respeita que eu continue guardando o sábado. Se posiciona contra o sábado, não. Então respeite. Não trabalhe no domingo. Não trabalhe, respeite. Respeitar o domingo é uma ofensa contra Deus? Não, por quê? Porque você continua guardando o sábado. Dê o domingo ao Senhor. Dê o domingo ao Senhor. Dê esse dia ao Senhor. Leve os alunos para realizarem reuniões em diferentes lugares e para fazer trabalho médico-missionário. Olha só, olha só a visão, gente. Olha a visão. Respeite, respeite as leis. Inclusive um decreto que não impede você de adorar a Deus no dia de sábado. Observe, a gente fala muito em decreto dominical. Decreto dominical não é o problema da igreja. Qual que é o problema da igreja? É um decreto que impede que você guarde o quê? O sábado, gente. Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã, esse vídeo, o tema desse vídeo é o sinal da besta. E é muito triste nós saber que nós devemos agora reevangelizar a igreja adventista do sétimo dia. Dar o testemunho direto aos nossos irmãos a respeito do que é o sinal da besta. Pois eu pensei que nós devíamos ter essa obrigação somente para as igrejas que não guardam o sábado. Mas é o contrário. Começando por a igreja adventista, devemos avisar o que é o sinal da besta. Porque a igreja não está mais sabendo o que é o sinal da besta. Ela entende o sinal da besta quando vir uma lei contra o sábado. Um decreto contra o sábado impedindo eles de guardar o sábado. Então, só então que ali é o sinal da besta. Vamos analisar a Bíblia e o espírito de profecia. Se realmente o sinal da besta é uma lei proibindo eles guardarem o sábado. Somente quando proibir guardar o sábado. Vamos fazer esse estudo pela Bíblia e pelo espírito de profecia. Vamos iniciar lendo na Bíblia Apocalipse capítulo 13. Que diz o seguinte, verso 16 e verso 17. Que diz, a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os servos. Faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fonte. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui está mostrando o que é o sinal da besta. É uma marca. Porém, a Bíblia não disse realmente o que ela é. Assim, é um decreto. É uma marca. Que a imagem da besta, no verso 15. Que foi formada aqui, como está aqui no verso 15. Vamos ler. Que diz assim, no verso 15. Então, é a imagem da besta que fará o sinal da besta. Então, a imagem da besta, nós já sabemos que já foi formada. A imagem da besta é a ligação religiosa com o Estado. E isso, Donald Trump, no dia 4 de maio de 2017, fez essa ligação pela falsa liberdade religiosa. Ligou a religião, ligou a igreja com o Estado. E para isso, a Igreja Adventista está na cadeira da ONU, com o Departamento da Falsa Liberdade Religiosa. E no dia 2 de junho de 2020, Donald Trump, ao mando da Igreja Adventista, que está na cadeira da ONU, fez o decreto mundial para todas as igrejas e países promover essa falsa liberdade religiosa. Então, voltando para o que nós estamos falando aqui sobre o sinal da besta, é a imagem da besta que traz o sinal da besta, pelas leis falsas de liberdade religiosa. Então, o que é o sinal da besta? Afinal, o que é o sinal da besta? As igrejas que não têm o espírito de profecia, por não ter a revelação de Deus, então elas afirmam, é um microchip, então código de barra, e aí vai. Mas, para nós, Adventistas do sétimo dia, os fiéis, temos aqui o livro de LG White, e afirma claramente o que é o sinal da besta. Então, estou aqui com o livro, eventos finais, no capítulo, o selo de Deus e a marca da besta, na página 193, que diz assim, O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observança do domingo. Então, aqui mostrou claramente o que é o sinal da besta. É o dia de repouso papal. Então, quando vier a prova, será mostrado claramente o que é o sinal da besta. Ela é a observância do domingo, irmão. É o decreto dominical que obriga as pessoas a obestecer de trabalhar no domingo. É isso que é o sinal da besta. E está sendo ensinado, dentro da igreja do eventista, pelo departamento da falsa liberdade religiosa, que obestece de trabalhar no domingo, não é receber o sinal da besta. Isso está contradizendo o que o espírito de profecia está afirmando, que o que é o sinal da besta é obestecer de trabalhar no domingo. Quer ver? Vamos ler aqui. Diz assim, ainda mais, O sinal, o sinal, o sinal de Deus é revelado na observância do sétimo dia, o memorial divino da criação. A marca da besta é oposto. Disso é a observância do primeiro dia da semana. A todos os pequenos e os grandes faz que seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Apocalipse 13, verso 16. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Então, aqui você viu que o decreto dominical é o sinal da besta. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo. Não pode, no decreto dominical, trabalhar no domingo. Então, mas também reconhecer que o domingo é o sábado. Então, o sinal da besta é o decreto para guardar o domingo. Então, o sinal da besta é a observância do domingo. É o decreto dominical. E como será o decreto dominical? O decreto dominical é um decreto para guardar o domingo. Vai permitir os adventistas continuarem guardando o sábado. Mas, porém, o decreto ordena para obestecer de trabalhar no domingo. Então, ao passo que a pessoa, mesmo guardando o sábado, guardar o domingo, já recebeu o sinal da besta, porque o decreto dominical é uma lei do Estado em unisono com as igrejas pela falsa liberdade religiosa. Então, a falsa liberdade religiosa já determinou no Estado que o dia sagrado do Estado é o domingo. Então, o Estado, mediante a falsa liberdade religiosa, coloca o decreto dominical, o qual é o sinal da besta. Então, aqueles que guardam o sábado, o Estado respeita. Mas eles têm que, por sua vez, respeitar o domingo. Obestece de trabalhar no domingo, como está escrito aqui. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo. Ou seja, parar ou obestece de trabalhar no domingo. Então, o decreto é ordenando para que as pessoas obestenham-se de trabalhar no domingo. Então, se a pessoa fizer isso, a pessoa recebeu o sinal da besta. Mesmo a pessoa guardando o sábado, já recebeu o sinal da besta. Mesmo guardando o sábado, o sétimo dia, guardando o domingo, já recebeu o sinal da besta. Porque isso é mentira de adeventista dizer que o decreto dominical é um decreto para proibir eles de guardar o sábado. Não. O decreto dominical não é proibição para os adeventistas guardar o sábado. Então, pela falsa liberdade religiosa, os pastores adeventistas, a igreja adeventista está ensinando para a membresia que só recebe o sinal da besta se deixar de guardar o sábado. E isso é mentira. O sinal da besta não tem a ver a respeito com a questão de deixar de guardar o sábado. O sinal da besta tem a ver com a questão de guardar o domingo. Mesmo você guardando o santo sábado, você parando de trabalhar no domingo, você já recebeu o sinal da besta. Pois o decreto tem a ver com o domingo. Não importa se você guarda até três dias da semana. E o que eles querem é que você obedeça o decreto, o qual é o sinal da besta. Alguns receberão na mão direita. O que significa mão direita? Somente por parar de trabalhar no domingo. Mesmo não crendo que o domingo é um dia sagrado, é o dia do Senhor. Mas só pelo fato de a pessoa obedecer a besta de parar de trabalhar no domingo, já recebeu na mão direita. E para isso, irmãos e irmãs, eles adulteraram, os jesuítas adulteraram, ou acrescentaram, ou seja, modificaram os escritos de L.G. White. Aquilo que eles quiseram colocar, eles colocaram nos livros de L.G. White, afirmando que L.G. White escreveu aquilo que eles mesmo colocaram. Por exemplo, no capítulo Leis Dominicais, no final desse capítulo, está contradizendo o que eu acabei de ler. Quer ver? Eu vou reler novamente o que eu li, e depois eu vou ler um pouco a respeito, lá no capítulo Leis Dominicais. Então, aqui diz assim, que o que é o sinal da besta? O sinal da besta é o dia de repouso papal. Quando vier a prova, será mostrado claramente o que é a marca da besta. Ela é a observança do domingo. A todos os pequenos e os grandes, faz que lhes seja dada certa marca, sobre a mão direita ou sobre a terra, a fronte. Apocalipse 13, 16. Os homens não só não deverão trabalhar no domingo, mas reconhecer com a mente que o domingo é o sábado. Então, presta bem atenção. Os homens não só não deverão trabalhar com as mãos no domingo. Ou seja, os homens terão de obestecer-se de trabalhar no domingo. Isso que o decreto vai ordenar. Não pode trabalhar no domingo. E se ele fizer isso, é receber o sinal da besta na mão. Mas o que é que diz aqui no capítulo Leis Dominicais, no final? Já está contradizendo. Diz assim, abestecer-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. Repetindo, abestecer-se de trabalhar no domingo não é receber o sinal da besta. E aí vai, aqui mais na frente acrescentado, as coisas de jesuítas. Como diz assim, é sempre agradável ao Senhor passar o domingo dessa maneira, fazer no domingo um dia festivo, cantar verdadeiros hinos de revivamento no domingo, que a dona de casa não lavar a roupa nesse dia. E por fim, irmãos, os jesuítas, eles são terríveis. Então, eles fizeram essas modificações. Esse acréscimo, no livro de Elgeuad, contradizendo o que ela, em vários livros, está afirmando claramente o que é o sinal da besta. É, abestecer-se de trabalhar no domingo. Os homens, não só não deverão trabalhar no domingo com as mãos. Ou seja, parar de trabalhar no domingo. Isso é receber o sinal da besta na mão. Mas, também, reconhecer com a mente que o domingo é o dia do Senhor. receber o sinal da besta na fronte, na testa. Então, aqueles que guardar o sábado e o domingo, recebem na mão direita. E os que guardar só o domingo, crendo que o domingo é o dia do Senhor, recebem o sinal da besta na fronte. Então, os adventistas do sétimo dia estão ensinando nas igrejas. Eu vou colocar o vídeo agora no final da minha fala para vocês verem. Os adventistas do sétimo dia ensinando nas igrejas que não é problema para os adventistas o decreto dominical, mas sim uma lei que vai proibir eles guardarem o sábado. E isso não, haverá essa lei, proibição de guardar o sábado. O decreto proibindo comprar e vender é o decreto para guardar o domingo. Então, se a pessoa guardar o domingo, eles estão certefeitos, não vai mexer com você se você guardar o domingo, mas você já está selado com o selo da besta e você vai receber as sete de mais praga. Então, toma cuidado com a falsa liberdade religiosa. Foi essa falsa liberdade religiosa que levou a igreja primitiva a colocar o primeiro decreto dominical. Ela própria colocou o decreto dominical. A própria igreja primitiva ela apenas controlou o Constantino e colocou o decreto dominical. Assim também a igreja adventista é ela que está colocando o decreto dominical. Pela ONU, pelo departamento da liberdade religiosa, a falsa liberdade religiosa, a igreja adventista está controlando os Estados Unidos. E agora, com a volta de Donald Trump, colocará o Fredon 25 da igreja que é o mesmo projeto 25. Então, o decreto dominical começa agora em 2025 em prática para todos obestece de trabalhar no domingo. Por sua vez, o Estado não vai mexer com quem guarda o sábado. Claro, se obedecer a ele já está salado com a marca da besta na mão direita. Os que creem que o domingo é o dia do Senhor, já na testa. Então, é dessa forma que o decreto veio que ele já afirma no vídeo, eu vou colocar, que já está determinado pela falsa liberdade religiosa o domingo ser o dia sagrado do Estado. Quem determinou isso foi a igreja adventista, que ela é a líder da falsa liberdade religiosa. Uma determinação pela falsa liberdade religiosa do Estado respeitar o sábado, respeitar a sexta-feira dos muçulmanos e colocar o seu dia sagrado, obrigatório para todos abster-se de trabalhar no domingo. Então, é isso que é o sinal da besta. Você vai guardar o domingo, vai parar de trabalhar no domingo, depois que tanta luz que Deus enviou para a sua igreja. É por isso que o grande conflito fala, Babilônia é a igreja caída por causa de seus erros e pecados, por causa da falsa liberdade religiosa. Ela é uma igreja caída, porque pela falsa liberdade religiosa cometeu o pecado se unindo com o espiritismo, se unindo com a igreja católica e colocando o decreto dominical, assim como a igreja primitiva fez. Então, é dito mais ainda no livro O Grande Conflito. E pela rejeição da luz enviada do céu a ela. Que rejeição? O que ela rejeitou? Ela muito bem sabe que o domingo é o sinal da besta, mas ela própria está colocando o decreto dominical e ela própria ensinará os seus membros a respeitar o domingo. Respeite o domingo. Dá o domingo ao Senhor. Irmãos, isso é abominação diante de Deus. dá o domingo ao Senhor. Deus manda nós dar é o santo sábado ao Senhor. É o dia dele ao sábado. Pois nós devemos dar é o sábado, não dar o domingo. Então, se você dá o domingo ao Senhor, se você parar de trabalhar no domingo, você está selado a partir de 2025 quando o domingo foi ser posto em prática. Então, não caia nessa. Ele diz também que o domingo não é o problema para a igreja. O decreto dominical não é o problema para a igreja. Isso é mentira. É sim, o decreto dominical é o problema para o povo de Deus, porque o decreto dominical, como está em Apocalipse e como L.G. White avisou, é o sinal da besta. Então, você só cai nesse engano, porque você, se você quiser cair, porque a questão do sinal da besta não é uma lei contra o sábado. Não é assim. é o decreto dominical. Está entendendo? Esse que é o sinal da besta. Então, esse foi o vídeo para avisar para você que eu pensei que não precisava avisar para os adventistas o que é o sinal da besta. Nós deveríamos avisar somente para os pentecostais e católicos o que é o sinal da besta, mas via obrigação. e esse é o testemunho direto que nós devemos dar para todos nossos irmãos adventistas que o sinal da besta é a guarda do domingo. É você mesmo aguardando o sábado você parar de trabalhar no domingo. É isso que é receber o sinal da besta. Então, esse é o aviso o testemunho direto para a igreja de Laodiceia. O domingo é o sinal da besta e quem está fazendo isso tanto as leis dominicais como ensinando a membresia é o departamento da falsa liberdade religiosa da igreja adventista do sétimo dia. Esse departamento está na cadeira da ONU está em cada igreja local com o diretor de liberdade religiosa em cada igreja local. Então, se você guardar o domingo não importa se você professa guardar até mesmo perdida a semana seja o que for para eles está satisfeito você já recebeu a submissão já está submisso a besta e a sua imagem e já foi selado com o selo da besta na mão direita mesmo você guardando o sábado guardou domingo? parou de trabalhar no domingo? Pois já foi selado com o selo da besta então essa é a verdade e você está avisado para você não parar de trabalhar no domingo não obedecer o decreto dominical não obedecer o Estado a gente deve obedecer o Estado quando não é contrário a lei de Deus o decreto dominical é contrário os dez mandamentos da Bíblia que manda guardar o sábado o Estado não é para fazer lei religiosa o Estado para colocar a lei em um decreto em relação em religião e o domingo é um decreto religioso que procedeu do Estado mas por que? porque a falsa liberdade religiosa a igreja devintista sentado na cadeira da ONU fez com que o Estado começando pelos Estados Unidos e todos os países fizessem esses decretos dominicais agora assiste o vídeo do engano da igreja devintista do sétimo dia e se você vai cair nesse engano só se você quiser cair no engano do que se segue agora do que esse pastor vai ensinar enganando a membresia mas você já foi avisado na verdade vou colocar só para afirmar o que eu disse aqui o que eles estão dizendo dizendo que mandando para as pessoas guardar o domingo enganando você para você receber o sinal da besta e ele afirma que é pelo departamento da falsa liberdade religiosa assista agora o vídeo do engano da igreja devintista do sétimo dia enganando você para você guardar o domingo quando chegar o decreto dominical nós estamos aqui para falar sobre esse tema tão importante que é o tema da liberdade religiosa e o que é liberdade religiosa e porque este ministério é tão importante para a igreja adventista do sétimo dia qual a importância desse ministério qual o propósito desse ministério a igreja adventista do sétimo dia criou a primeira organização para defender proteger e promover a liberdade religiosa e mais uma vez eu pergunto para vocês porque a igreja dá tanta ênfase a esse ministério qual a importância desse ministério e o que ele fala para a gente o que ele ensina para a gente para esse momento do mundo que a gente está vivendo agora para esse momento no Brasil que a gente está vivendo o que esse ministério pode ensinar para a gente a gente vai falar um pouco sobre o ministério de liberdade religiosa mas eu quero falar para vocês sobre o decreto dominical esse decreto ele só determinou que para o estado há um dia sagrado e esse dia é o domingo mas se eu guardo a sexta-feira o estado respeita que eu continue guardando a sexta-feira se eu guardo o sábado o estado respeita que eu continue guardando o sábado se posiciona contra o sábado não então respeite não trabalhe no domingo não trabalhe respeite respeitar o domingo é uma ofensa contra Deus não por quê? porque você continua guardando o sábado não façam isso ah é o decreto dominical não mexeu não mexeu com você não mexeu com o sábado aí está lá você aí eu vou pegar o carro agora que eu vou lavar o carro agora que eu vou abrir minha padaria aqui vou vender todo o pão respeite deu o domingo ao senhor deu o domingo ao senhor como um dia para fazer trabalho missionário é fácil é fácil resolver isso separe o domingo não trabalhe no domingo vá pregar desse dia ao senhor leve os alunos para realizarem reuniões em diferentes lugares e para fazer trabalho médico missionário olha só olha só a visão gente olha a visão o nosso objetivo aqui na terra não é briga de rua a igreja não está aqui para brigar com a igreja do vizinho não a igreja não está aqui para brigar com a confissão de quem quer que seja não a missão da igreja é salvar pessoas para a eternidade respeite respeite as leis inclusive um decreto que não impede você de adorar a Deus no dia de sábado observe a gente fala muito em decreto dominical decreto dominical não é o problema da igreja qual que é o problema da igreja é um decreto que impede que você guarde o que o sábado o sábado gente é o decreto dominical se vier um decreto aí agora aqui no Brasil a partir de agora o domingo é o dia do senhor é o dia eita foi promulgado e se eu guardo a sexta-feira não tudo beleza a gente vai respeitar e se eu guardo o sábado tudo tranquilo a gente vai respeitar então está de boa a perseguição não vem pelo decreto dominical a perseguição vem pela imposição de um dia que desrespeita você de adorar a Deus de acordo com o dia que você acha que deve adorar e no nosso caso que estudamos a Bíblia entendemos que a adoração a Deus ela é definida como dia de guarda o dia de sábado e a gente fala muito no decreto dominical e esquece desse detalhe entendeu que o problema não é o decreto dominical o problema é a imposição de uma lei que impede você de adorar a Deus num sábado tá bom para terminar aqui como entendimento da liberdade religiosa é a defesa de um direito para todas as pessoas para todas as pessoas para todas as confissões é a defesa de um direito com qual propósito para construir pontes os dois e aí